Como assim, Nem? Você sempre dizia que ela seria aí uma SS? Então, dizia, mas não virou realidade. Pra quem não sabe um pouquinho da lore dela, ela é uma deusa, tá? Inclusive, ela consegue tancar o dano de um deus SSS, que nem a Athena. E mesmo assim, a nossa GTA Card não, né? Aqui, a Tencent colocou ela como A. Menosprezando aí o Verônica, né? Que ficou mais fraco do que o nosso Caronte. E agora foi a vítima da vez, a Hecate. Enfim, a gente vai ter ela. Eu não tenho o visual dela revelado, tá? Mas já foi anunciado no servidor de teste. Que ela vai chegar aí, sei o nome da segunda-feira que vai abrir o servidor de teste. Ela vai estar lá disponível. E aí, eu consegui pegar o texto dela e traduzir pra vocês. Então, nesse vídeo, vocês vão conferir um pouquinho do que a deusa Hecate é capaz. E caso vocês queiram ver qual que é a lore dela, e um pouquinho das minhas especulações do que ela poderia fazer, de acordo com a análise das habilidades que ela utilizou na sua lore no Next Dimension, eu vou deixar esse vídeo nos cargos. Então, bora lá conferir um pouquinho da deusa Hecate, o que que ela é capaz. Então, eu estou aqui com o texto, tá? Eu traduzi ali no Google, tá? Então, o que que acontece? Aqui eu não estou usando as imagens do Dan, porque até o momento o Dan não traduziu no momento que eu estou gravando esse vídeo, tá? Então, é mais feiozinho, é bloco de notas que eu utilizo assim. O que que a nossa deusa Hecate vai fazer no seu ataque básico? Ela vai causar 120% de dano, isso sempre no level 5 aqui, tá? De ataque cósmico no inimigo, e vai curar o aliado com 120% do seu ataque cósmico na gente, né? Então, seria mais ou menos aqui, vamos pegar a Marim. Por ela ser uma personagem de classe A, aí a gente não tem tantas expectativas assim de multiplicadores. Mas vamos ver qual que é a base aqui da Marim, que tá aqui, né? A Marim, por exemplo, ela cura no level 1 120% e no level 5 140%. Então, ela deve curar mais ou menos igual a Marim, só que em alvo único, ok? A sua skill 2 vai custar 1 de energia, cura o aliado com... Cura um aliado, você vai solucionar um aliado, vai curar ele com 300% de multiplicador de cura. Então, seria mais ou menos aqui o dobro da cura, caso ela tenha ataque cósmico parecido ou melhor, né? Do que a Marim, porque a Marim já tem ataque cósmico B, pra começar. Então, ela poderia curar aí duas vezes o que a Marim cura na equipe inteira, porém, um único aliado. Só que, caso o seu aliado que você for curar exceda o HP no máximo, né? Tipo, ah, faltava lá 20 mil pra ficar com um teto de PV. A minha Hecat tá curando ali 30 mil, ou seja, excedeu 10 mil. Caso exceda pelo menos um, vai curar o restante da sua equipe inteira com mais 200% de ataque cósmico. Ou seja, vai curar o alvo principal com mais cura, né? 300% e os demais com 200%. Porém, pra curar os demais com 200%, você vai ter que curar o aliado com mais HP. Não achamos essa energia tão legal assim, pra falar a verdade. Não achamos essa energia da Hecat ser uma curandeira. Mas, enfim. Vamos lá. E Skill 3. É uma passiva. O último aliado selecionado ativamente, eu acredito que seja pela Skill 2, né? Porque não tem como ativar. É selecionar com outra forma, somente com a Skill 2. Ele vai receber um buff. Que, caso ele seja derrotado, ele vai reviver com 1 ponto de vida. E também vai ter um escudo de 100% do ataque cósmico da Hecat. Seria aí um revive, onde você vai colocar em um único aliado. E pode ativar uma única vez na luta, igual é a vibe do Odysseus. Horrível essa habilidade, pra falar a verdade. E, pra fechar, temos a Skill 4, que é a Skill um pouco mais interessante no kit dela. Após a ação da Hecat, ela vai invocar um gato pra bufar alguém aleatoriamente da sua formação. E um corvo para debufar alguém aleatoriamente da formação inimiga. Essa mecânica aqui, se ela fosse uma classe S, seria bem da hora. Devido que vai ser uma buff e debuff. E também, no caso, seriam os multiplicadores melhores. Mas, o que acontece? O aliado vai bufar em 20% a defesa dupla e 50% de velocidade. Dura por duas ações. E o inimigo vai, os meus efeitos mais negativos. Menos 20% da defesa dupla e menos 50% da speed dele. A menos 50 pontos de speed dele. Então, é por duas ações também. E, pelo que eu entendi, vai ser toda vez que a Hecat jogar, vai ser aleatório, né? Ela vai invocar um gato pra alguém e um corvo para o inimigo. E, caso você tenha múltiplas ações, ela não pode ativar isso mais de uma vez por rodada. Então, em resumo, a Hecat vai fazer isso. Bem simples, por sinal. Eu fico muito triste porque eu estava muito hypada para a deusa Hecat aqui ser uma personagem SS. Eu acho que eles até queimaram o cartucho, né? Devido que existem poucas opções de SS e EX na lore para eles serem lançados também. Eu conto aí que tem mais ou menos uns 10. Ou seja, 10 daria 3 por ano. Mais ou menos 3. Há 4 anos com eles lançando personagens originais também, igual foi a deusa Eres e a Persephone. Então, depois ele só vai ter que lançar personagens inventados ou mirabolantes. Ah, vou lançar um Mu Extra Divino. E aí ele vai ser um EX, por exemplo. Para fechar aí a quantidade de SS e EX, caso o jogo dure aí por mais uns 4 anos. Então, eu acho que foi um desperdício de munição. Pode ter uma nova versão da deusa Hecat também. Para ser uma versão SS, mas foi um desperdício aqui terem lançado tantos personagens classe A. Temos aí, no caso, o Basilisco, que até hoje não foi lançado. Que é um classe A também, que deveria ser lançado. Só pode ser lançado o Basilisco como classe S, igual fizeram com o Caronte também. Tem as versões classe A ainda da galera que a gente já tem no Next Dimension. E também do Lost Canvas como novos Eros, novos Lime, saca? Então, dava para lançar eles também como novas mecânicas. E não queimar um personagem totalmente inédito e descartável. Porque esse kit está assim... Pior que a Marim. Sério, eu acho a Marim... Melhor, para quem, obviamente, classe A é para quem está começando o game, né galera? Mas se eu estou começando o game e peguei a Hecat tendo a Marim, eu vou usar a Marim, cara. Não faz sentido essa deusa Hecat. Não faz sentido. No máximo, esse corvo aqui para enfrentar um boss solo. Que aí sempre o corvo vai no boss. E aí vai debuffar a defesa dele para causar mais dano. Mas está horrível esse kit da deusa Hecat. E é isso. Eu devo trazer para vocês também as minhas primeiras impressões do Kit Skill. Da exclamação de Sapuri, tá? Talvez eu trago amanhã ou espero segunda-feira para eu já mostrar a gameplay para vocês também, tá? E é isso. Esse aí, então, foi o vídeo triste de hoje. Saber que a personagem que eu mais desejava é ser a CSX. Vai ser uma A e flopada ainda por cima. Mas é isso. Esse é o vídeo de hoje. Comenta aí que desastre que você achou isso daqui. E se vocês quiserem ver o vídeo aqui da nossa deusa Hecat. Um pouquinho mais da lore dela. Do que ela faz. Principalmente se você nunca viu a deusa Hecat. Nem sabe quem é. Aqui eu vou explanar um pouquinho mais sobre a sua lore. Que ela teve pouca participação também. Mas teve mais participação que a deusa Artemis. Dicas de passagem. Mas é isso. Vou ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho